Sim? Foi eu, senhor. Mas ali eu não me matei porque eu queria não, senhor. Ali era eu e ele. É, né? Eu roubava com a faca, senhor. E por que tu andou arrombando muita residência aí e tu disse que não se entregava só se fosse morto? Rapaz, isso é tudo mentira. Certo que eu roubei, já roubei. Não, as cinco residências. Cinco não, foi mais. Não, mas senhor. As chacas antes que tu roubou? Não, isso aí tudo é mentira. Isso aí que já tá querendo cair de mim, tudo isso aí que eu tô churro, senhor. E lá na chaca do João Teixeira? Ali foi eu, senhor. O que mais? Não, sou eu sozinho, senhor. A residência ali no Morro do Tiro? Meladão? Não, ali foi pelo nosso. Quem que tava te protegendo lá? Ah, ninguém, senhor. Eu vim ver porque eu tinha uma baladeira e matava a carinha pra me comer lá. Quem é o policial que tu disse que tu andou falando aí que te protegia, avisava tudo quando ele te fosse pegar? Isso aí tudo é mentira, senhor. Fica falando isso aí. Eu sei que teve um policial, tu falou aí pra todo mundo que tinha um policial que te avisava. Não, não falou não, senhor. Cadê as armas que tu usa? Andou a arma de fogo, tu andou. Andei, mas foi com as pingadas, uma doze. Cadê a doze? A doze, um tomado lá do rapaz. Do jojó. Isso. Não tem mais. Tu andava com a...